Não, não me deixa mais, não me deixa em paz Quando eu der minhas loucuras, me joga na cama Me lembro tanto que eu sou sua, não, não me deixa mais Não me deixa em paz, quando eu der minhas loucuras Me joga na cama, me lembro tanto que eu sou sua Desenir o que é identidade é complexo e vai muito além do seu lado Identidade para nós é um conjunto de características que nos permitem se ver a ver aqui Identidade para uma era da mesa é nunca se aproporar Mas também é nunca deixado se surpreender com as novas tantas vezes É saber que a vida é um sopro Mas a margem sempre tem Mandar um abraço em que eu sempre nos espero É ter a trena conexão Obrigado 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 Obrigado